Um pouquinho. Aí, pode falar. Um atalho de saudade. Olha aí um pouquinho, já. Mano, irmã, um atalho de saudade. Eu tô indo atrás de caminhar para dar um pouquinho. Eu tô indo atrás de caminhar para dar um pouquinho. Mas como que deu um problema? Mas como que deu um problema? Só pelo pai estar cuidando dele. É meu irmão. O ano passado ele tava com ele em casa. E só comprou uma pizza. Você faz tendão pizza aí. Até me engolguei. 22 de agosto de 1932. E da minha mãe, 22 de outubro de 1936. Beijão. Tchau.